Roda, roda, roda Jequitice Roda, roda, jequitice Lã IWM adverte Não ame, faça amor Pra tocar, tu vai se lembrar De que eu era um bosta E tu não queria me pegar Não imagina E ela vai voltar Lembrando aquela garota Agora ela quer me dar Hoje a vida mudou E hoje eu não quero mais pegar você Sabe por quê? Porque é suave Vou pegar e laraiaraiá Vou pegar e laraiaraiá Mulher gostosa não é que tem tendão Não é que tem bundão É que faz gostoso pra girão, baladrão E além de tudo é bem melhor que você É, tá dando de, tipo, pilha duração Oito vezes mais Porque ela Aceitando é melhor ficar Melhor que tu, balança no bolo Ela é melhor sentando 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 É melhor sentando